Senhor presidente, colegas vereadores, primeiramente gostaria de uma... Eu sinceramente gostaria... Por favor, vamos manter a calma gente, por favor. Eu acho que as pessoas... Vamos manter a calma, Osnelo, Jagmin, por favor. Calma pessoal, o que é isso? O que é isso, gente? O que é isso, gente? E nada mais havendo a tratar... Eu quero falar um pouco. E nada mais havendo a tratar, está inserada a presente sessão. E desejo a todos, e desejo a todos uma ótima semana de trabalho. Por favor, com muita paz e alegria. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.